E galera, olha quem que voltou, bebê do capiroto, bebê do mal, bebê do tinhoso, é hoje que nós tá lascado de novo Recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo de um jogo onde a gente tinha que cuidar de um bebê que não faz as contas ele virava um bicho do capiroto E dessa vez a gente vai jogar a continuação, só que agora galera é com uma bebezinha, uma menininha, ai que gracinha, fofura, qual que é seu nome menina bonitinha? Bora então rapaziada, ó o telefone já começou a tocar aqui Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Tá, parece que a mãe dele falou que ela tá trabalhando, aí daqui a pouco ela vai voltar pra casa, tem que tomar conta desse bebê aqui Mas como eu sou esperto eu não vou nem perder meu tempo meu filho, já pega aqui ó Ô meu amigo, eu joguei esse joguinho da outra vez, já sei o que eu tenho que fazer com você ó Só que dessa vez vai ser diferente ó Que coisa absurda Fica aí meu filho ó, falou Ah não, aí não Nossa Jazz Ghost, você colocou um bebê no fogão, você não é nada family friendly Ahamigão, espera aí, espera, me dá uns 8 minutos de gameplay pra você ver que eu tenho razão de ter feito isso Você entendeu? Tá bom, tá bom, vou tirar o bebê daqui, é sacanagem, vou tirar, vou tirar Vou deixar a bebezinha no lugar mais seguro Você vai ver A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar uma máscara Uma máscara mano, eu tô cuidando de um bebê, porque eu tenho que ficar caçando máscara? Será que tá aqui dentro? Ah não mano, olha pra isso galera Olha pra essa máscara mano, é a máscara do Jason Eu vou dar a máscara do Jason pro bebê Eu vou dar a máscara de um assassino pro bebê velho O bichinho gostou O bichinho tá feliz Ele tá feliz, tá usando a máscara de um assassino Não vai ver Papai Noel Agora a gente tem que ir na cozinha e pegar o leite que tá na geladeira Pega aqui Olha aí, a mão de alface agora Derrubou o leite doido Como é que eu pego aqui ó Ah beleza, ok Aí se for igual ao jogo anterior Eu vou dar leite pra essa bebê E ela vai cagar na hora, instantaneamente Eu falei Esses bichos aqui é uma máquina de cocô Fazer o que? Aí agora a gente bota a bichinha aqui Beleza, fica quieta aí Não tenta me matar enquanto eu virar as costas não hein parceira Tá bom Aí eu vou pegar a fralda Por que que tem um guaxinim piscando o olho? O bicho piscou o olho No lugar do Eu nem tô com medo mano Eu só não tô entendendo porcaria nenhuma Será que eu tenho que trocar esse guaxinim? Será que isso faz sentido? Não! Ué, onde é que esse bebê foi parar gente? Ah não mano, ah não mano Onde é que o bebê tá véi? Ah não Ah não Ah não Tchau galera Isso aqui já é o sinal do capiroto Isso aqui é sinal de dar Vai embora Para de gravar isso Tchau Falou Ô minha filha Desce daí de cima Deixa o pai trocar você Para de ficar brincando de Pô filha pelo capeta Eu acho que eu consigo trocar ela daqui de baixo Será que dá? Lá vai hein Lá vai hein Ó deu certo Eu tô desconfiado que essa menina tem imã na bunda O que? Agora eu acho que eu tenho que pegar ela E levar ela pra cama Se for igual ao primeiro jogo É esse quarto aqui de trás Não é? É isso mesmo galera Taca ela aqui no berço Beleza Aí agora ela quer o ursinho dela pra dormir junto Toma essa porcaria ó Isso tá seco, tá grosso Aí agora o que o trem fica bom Eu apago as luzes Fecho a porta E vai jogar jogos no computador Beleza galera Onde é que fica o computador? Será que é aqui? Ah esse quartinho aqui não Nó Que setup gamer sim nisso Vamos sentar aqui Olha Eu tô jogando o primeiro jogo mano Que da hora Eu não quero assistir não velho Eu só passei medo nessa gameplay aí Que cagão? Ih o bebê começou a chorar galera Vamos lá Abre a porta Isso aqui não é um bebê não Fã sério? Que porcaria é essa? De guaxinho pra tudo quanto é lado gente? Onde é que será que essa bebê foi parar agora? Olha que safada Tá vendo TV de madrugada? É claro Vamos pegar o bebê Vamos levar de volta pra cama É pra você dormir minha filha Você tem que dormir E para de ficar invocando guaxinho do nada Nu Eu joguei a bebê longe Vocês viram isso? Vamos de novo apagar as luzes Fecha a porta E agora sim A gente vai fazer a gameplay sinistra Live do Jazz Ghost finalmente Mentira? Olha o silêncio mano Olha o silêncio Passou duas horas só Tá no meio da madrugada A gente tem que pegar leite aqui Da geladeira Eu tô com medo pra caramba meu amigo Agora Que que é isso mano? Um guaxinim com olho a laser Bravo Ih a porta tá trancada A porta tá trancada galera Ô guaxinim do caramba O que que você fez hein? Não tô lembrado não Ah minha nossa senhora Você que eu tenho que ligar a luz? Beleza Ligue a luz Eu posso abrir a porta? Posso Mano é guaxinim pra tudo quanto é lado O que que o bebê tá fazendo aqui? Ele vai estar dormindo na cama dele Eu botei na cama duas vezes Duas Tá vamos dar comida Vai cagar Ah é Cagou imediatamente né Vamos colocar o bichinho aqui Eu tô com medo Agora a gente pega aqui A fralda Olha mano O armário todo cagado galera Todo dia tem uma merda Vamos pegar a fralda Ô desgracinha Devolve a fralda aí Zé Ah não mano Ah não Eu tô correndo atrás Um guaxinim Que pegou a fralda Tá aqui ó Tá aqui a fralda Que isso? Ô mano Eu vou ser sincero com vocês velho Eu não sei se eu fico com medo Se eu fico pensando assim Que porcaria tá acontecendo Que que eu tô entendendo nada Mano cadê essa fralda? A fralda sumiu Fraldinha Ah cadê você? Uai mano Ó Sumiu tudo aqui fi Não tem fralda mais pra trocar o bebê não Vai andar cagado pro resto da vida Ah galera Agora parece que eu consigo agachar ó Que da hora Eu não sei se eu consegui fazer isso no primeiro jogo não hein Olhar debaixo da cama Ai Por que que ia aparecer um corpo gigante No meio da terra? Não, não, não Eu tava tentando ser Ser terror esse jogo não Mano é só retardado mesmo Misericórdia Mano na moral O que que tá acontecendo aqui velho? Nada faz sentido velho Vamos trocar aqui a bichinha Boa Agora a gente vai levar ela pra cama Não vou falar nada não mano Não vou falar nada não Eu vou ter pesadelo com guaxinha essa noite viu? Tô de saco cheio Vamos colocar o bebezinho na cama Fica aí dentro Não me encher a paciência Pega o ursinho Bota aqui do lado Beleza Aí nós desliga a luz Fecha a porta E vamos ver TV Finalmente cara Ó Pra dar o seguinte Vou sentar aqui no sofá Vou assistir um programinha pra poder relaxar galera Olha o guaxininho Olha o guaxininho do caramba Olha mais um guaxininho do caramba Os bebês nesses jogos são difíceis viu? Os bichos só comem, cagam, choram e tocam tinhoso Verdade Vamos pegar o bebezinho Ok Ela precisa do ursinho Será que é esse o ursinho? O ursinho do capiroto? Serve o ursinho do capiroto? Não Ela quer o ursinho normal dela Onde é que será que tá esse bicho? Ó o telefone tá tocando hein Telefone tá tocando galera Vamos ver o que o telefone vai falar hein O que que vai falar? Churrasqueira controle remoto Que isso? Chama o bombeiro lá A mãe do bebê falou que tava preso no congestionamento Aí o fogão explodiu mano Calma Pega o extintor de incêndio Apaga o fogo gente Não Eu taquei no chão Nossa mano O ursinho tava aqui dentro Vixe O ursinho tá todo queimado Agora sim que esse bebê vai matar mesmo Já era Bebezinho Tem um ursinho crocante pra você aqui ó Me mata não? Pelo amor de Deus Eu botei fogo sem querer no ursinho Mas que porcaria esse covo do caramba mano Tem ninguém pra dar um picho Pra esse picho fazer ele embora daqui não? Cabe daqui meu Nós temos o seu bebê Nós temos o seu bebê Olha mano O bebê sumiu de novo e mais guaxinim Calma Onde é que vocês botaram o bebê? Espero que tenha dado descarga na privada dessa vez Olha tem uma música de ação rolando galera Olha Tá tenso Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Que isso mano? É guaxinim pra tudo quanto é lado gente Primeiramente eu preciso encontrar uma arma Encontrar arma Eu vou dar tiro em guaxinim agora O trem tá ficando bom galera Baguncinha Ah tem um taco de beisebol aqui galera Doido demais Ó Tô gostando hein O trem tá ficando bom O trem tá ficando bom Tá Destrua os guaxinim morcego Vambora galera Vamos sentar a porrada Agora eu tô gostando desse jogo Tomou na chaca Maluco o jogo ficou bom demais Senta a porrada nos guaxinim tudo Pare o ritual Que isso? Tem um ritual rolando desde quando? Há 3 segundos atrás tinha nada Que que é isso meu Deus do céu Vamos lá galera Lembra que no primeiro episódio Eu peguei o talismã E falei que era um taco de beisebol Agora é um taco de beisebol mesmo 1 2 3 Vai filhão Senta a porrada nos bichinhos vai Um por um vai arrebentando Aqui ó Só um taco de beisebol comendo galera Cabuloso Ok Eu acho que eu não vou precisar dar uma tacada de beisebol no bebê também não Ainda bem Faz isso comigo não velho Vamos pegar o bebê Aí eu tenho que jogar jogos com a bebê Então eu tenho que sentar Bota ela aqui Ah Bota ela aqui Olha que bonitinho galera O bebê tá até de headphone Nossa Headphone do bichinho é melhor que o meu? Que merda hein Vamos sentar aqui então E aí Vai dar o ruim Vai dar coisa ruim Vai Alguém chegando Ah mãe chegou Ah eu não morri Eu não morri mano Finalmente Passei Não mano O bebê não me matou galera Então parece que o problema mesmo Era os gostos Era eles que estavam com o capiroto Tá ligado O bebê não tinha nada a ver com isso não Aí no final das contas Terminando com a mãe Finalmente chegando E percebendo a bagunça E é Pode ser que a mãe me mate agora Porque o fogão pegou fogo Complicou Mas eu e o bebezinho Vamos ficando por aqui no vídeo de hoje Bebê Você se safou dessa vez Eu não vou precisar te dar descarga Se deu bem hein Se vocês curtiram Por favor Deixe seu like É muito importante Pra apoiar o feedback do vídeo Ainda mais se vocês gostam De jogos diferentes É isso aí galera Ficando por aqui Até a próxima Falouzinho Fui Bebê Tchau pra você Ai meu Deus Afundei a moleira dele Com certeza